Hoje você assiste a terceira e última parte da entrevista sobre disfunção erétil. Acompanhe. O que nós vimos é que realmente o processo preventivo, a tendência de captar a patologia na sua forma mais inicial possível, cria uma perspectiva de resolução melhor, quanto mais precoce acontecer. E o senhor comentou no início das nossas perguntas, referente à disfunção erétil e às outras patologias relacionadas à sexualidade do homem e às suas dificuldades de relacionamento ou de procurar a área médica para encontrar uma solução para isso. Gostaria que o senhor comentasse sobre a facilidade de se encontrar solução ou não para essas problemáticas da sexualidade do homem. Quanto mais o homem envelhece, maior é a chance dele desenvolver a disfunção erétil. Hoje a gente, e pela prevalência, quer dizer, acima de 50 anos de idade, pode chegar a 45% dos homens ter algum grau de disfunção erétil. Como isso é uma estatística impactante, porque é um número muito grande de homens que têm esse comprometimento, a gente considera hoje a disfunção erétil como um marcador da saúde do homem. Por conta do próprio fenômeno da ereção peniana. O fenômeno da ereção peniana envolve pelo menos quatro sistemas do funcionamento do nosso organismo. O cardiovascular, o hormonal, o neurológico e o psicológico. Esses quatro estão envolvidos. Então, um homem que tem uma boa ereção, que tem uma vida sexual e para a parceira dele é satisfatória, normalmente ele tem pouco comprometimento desses fatores. Mas se ele tiver em algum deles algum comprometimento, ele pode desenvolver a disfunção erétil. E quando ele apresenta a disfunção erétil, a gente precisa de conscientizá-lo que ele deve procurar orientação e atendimento médio para esclarecer a causa daquela disfunção. É um problema cardiovascular que ele está começando a apresentar? Algumas estatísticas mostram que apresentar uma disfunção erétil de origem cardiovascular pode anteceder em dois ou três anos um infarto ou um acidente vascular cerebral. O diabetes, por exemplo, é um dos sintomas importantes no diabético, porque pode refletir o grau de comprometimento neurogênico do diabetes. Então, a gente considera a disfunção erétil hoje como um marcador da saúde do homem e como uma pedra fundamental. Através da abordagem adequada da disfunção erétil, que isso é importante para todas as especialidades médicas envolvidas com a saúde do homem, a gente pode influenciar positivamente na saúde masculina e ajudar esse homem e mudar essa estatística de cinco anos para começar a procurar uma ajuda adequada. Hoje mudou um pouquinho porque ele já procura depois de ter usado alguma medicação. E se não corrigiu um desses fatores, um fator cardiovascular, hormonal, neurológico ou psicológico, não vai resolver, resolve imediatamente, mas depois não resolve. E está perdendo o tempo de abordar a causa principal do problema. Então, nas especialidades hoje relacionadas à saúde masculina, a disfunção erétil é muito importante. Inclusive, tem que se desenvolver estratégias dos profissionais de saúde para abordar. Às vezes, tem constrangimento até o próprio profissional de saúde de falar sobre isso. Mas é fundamental, porque senão a gente não vai conseguir mudar a estatística das doenças, do impacto delas na saúde do homem. Perfeito. Doutor Romulo, agradecemos ao senhor os agradecimentos aqui fornecidos para todos nós, nossos servidores. E queria convidar mais uma vez aos servidores com idade a partir de 45 anos, que participem desse programa. A Secretaria de Saúde vai emitir convites específicos para vocês. Precisamos entender e aproveitar essa oportunidade que o STJ, através da sua Secretaria de Saúde, está proporcionando aos servidores a partir de 45. Agradecemos a todos vocês. Agradecemos a todos vocês.